Então, eu gostaria de primeiro sinalizar isso para os senhores e dizer que, com a vista do Ministério do Ambiente, nós temos que fazer algumas reflexões importantes sobre o debate do Código Florestal. Quando nós vamos discutir um Código Florestal realmente que seja estratégico para o país numa agenda moderna, contemporânea e que tenha a conservação da biodiversidade com a sua valoração como ativo no Brasil, e isso significa agricultura, significa floresta, significa a indústria de florestal, significa áreas verdes e áreas urbanas, onde por acaso nós vivemos, ninguém aqui ribeirinho para viver na floresta, ou nós vamos discutir isso, qual é a opção que a sociedade brasileira quer, e eu estou dizendo isso nos anos de eleição. E a renovação do Congresso é que ele é determinante para isso. Ou nós vamos discutir o Fódigo Florestal para resolver passivo ambiental associado a quem não cumpriu a legislação. Isso está na mesa, é um expulho. E nós temos que ter uma reflexão também sobre o processo que nós no governo, e eu digo nós que eu trabalho nessa área há 27 anos, quais são os vários movimentos que foram feitos para que você tivesse uma modernização do Código Florestal em face do que nós temos hoje de demanda sobre o Código Florestal em uma agenda de desenvolvimento econômico e social. E o que parece é que esse movimento foi o suficiente. Porque também você não teria uma reação tão conservadora e tão forte, politicamente falando. E eu tinha uma percepção. Hoje eu tenho outra depois de todos os exercícios políticos que eu tive que fazer nos últimos seis meses a respeito de negociação sobre o Código Florestal no Brasil. Então, o debate não pode ser polarizado por Amazônia. Essa é a primeira questão. O debate não pode excluir aqueles que têm deficiências econômicas e sociais e que são responsáveis hoje, ou que têm políticas públicas importantes hoje constituídas. O debate também, ele, na realidade, tem que trabalhar a questão daqueles pequenos produtores que hoje são responsáveis, quase 80% da comida que está na mesa dos brasileiros e que têm tradição familiar em lidar com a agricultura e cuja a modificação da legislação ambiental não acolheu a situação dessas pessoas e criminalizou a situação dessas pessoas. O debate está invertido. O debate está descriminalizando e forçando a regularização ambiental. Nós estamos anixando e fotografando uma situação que é daqui para frente tudo poderá ser diferente como uma suposição de cinco anos de moratório. O que mostra para mim, não só com o ministro, mas com o cidadão, uma instância completamente intolerável do debate político na história brasileira. Eu não aceito isso. Então, se for assim, todas as pessoas que sonegaram a receita federal e cometeram crimes tributários, não deveriam, deveriam ter sido anixiados. Todo mundo. Anixia a dívida, as pessoas fisijurísticas. E vamos começar um novo Brasil. Que para mim é a mesma situação. No entanto, o programa todo, ou o INSS. Tudo isso é no mesmo contexto. Isso é uma reflexão que nós precisamos ter no Brasil e temos que ter discussão com as bases políticas de todos os senhores. Porque, lamentavelmente, no Congresso, o que você tem hoje é uma discussão boba, extemporânea, completamente fora do contexto, numa polarização que não interessa a ninguém, entre ruralistas e ambientalistas. Nem os ambientalistas mais radicais, nem os ruralistas mais radicais representam o que nós queremos na cidade em relação ao quadro florestal do Brasil. E eu comecei com governadores, comecei com prefeitos, comecei com bancadas de partida inteira, sozinha. Detalhe, talvez a secretária de meio ambiente no país, para começar, todo mundo é solidário, mas não tem bancada estadual mobilizada para isso. Então, a reflexão que se faz sobre o quadro florestal e falando de universidade, é que nós precisamos ter um outro movimento. E o movimento que nós estamos iniciando no Ministério do Meio Ambiente é de realmente ter uma nova proposta de quadro florestal na mesa. Pelo menos um antagonismo que tem que ser criado no ano a melhorar. A nossa expectativa é que não se vote esse ano. Essa é a orientação do governo, essa é a orientação do presidente da República, ele mesmo entende que esse assunto não deve ser conduzido dessa maneira. Mas há interesses muito grandes de que você tenha uma votação esse ano, pelo menos na que você tenha uma votação esse ano, que você tenha um voto em destaque, quem conhece a rotina legislativa sabe que é assim que funciona, dando o fato consumado e aprovando e declarando como uma vitória entre aços dos jornalistas. Então, chama a atenção para isso, porque nós estamos aqui num movimento empresarial para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, e que grandes empresas brasileiras, empresas de médio porte, que a sociedade desmobiliza, e nós todos temos interlocução com o Congresso Nacional. Então, na hora, todo mundo está mobilizado num outro patamar e não permitir a simplificação do debate entre miotas e zererecas, ou entre ambientalistas radicais que dominam o Ministério do Meio Ambiente. Ou a gente desmobiliza esses mitos, ou então o debate político continuará... O debate político está envesado com o interesse de poucos. Nós podemos solucionar e devemos solucionar N situações de passivo no Brasil. Agora, não podemos colocar aquele que cumpriu a lei no mesmo cesto daquele que não cumpriu a lei. Ou aquele que está prejudicado porque a lei mudou, e na hora da ação de fiscalização você criminaliza todo mundo. É injusto também. Então, convido aos senhores que também estejam engajados numa proposta que é dificílima, mas todas as pessoas que vão conversar, as pessoas querem contribuir, que a gente possa realmente ter um debate para oferecer para o próximo governo e para o Congresso uma nova proposta de Código de Defensão. Olha, as bases são essas do debate, especialmente do que a COP10 vai nos sugerir como day after. Os temas dessa semana...